A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E esse é o programa Mediunidade e Obsessão Meu caro ouvinte, reconheça A mediunidade é um instrumento valiosíssimo para a constituição do Espírito em sua recuperação em sua possibilidade de crescimento de retificação perante as leis divinas Jamais se permita a considerar que a faculdade mediúnica representa de alguma forma uma condição enfermeça do Espírito Pelo contrário, é um grande empréstimo É uma solicitação feita por nós mesmos para que através dos recursos do intercâmbio com a espiritualidade superior cada um de nós possa exercer o seu papel de recuperação perante a luz divina Então a doutrina espírita permanece oferecendo-nos os recursos facilitadores para que através dessa comunhão natural todos nós possamos exercer essa tarefa bendita com Jesus e considerando a origem da doutrina espírita que foi muito bem observada pelo método científico dos fatos da mediunidade por Allan Kardec Nós estamos diante de todos esses recursos desse entendimento do conhecimento libertador que o livro dos médiums que o livro dos espíritos toda a codificação kardeciana apresenta-se para cada um de nós e o quanto os espíritos superiores vêm nos fornecendo entendimento através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier que deve ser por cada um de nós buscada, estudada, compreendida para que as nossas convicções gerem a segurança pessoal e nós possamos fazer dessa oportunidade enquanto ora nos encontramos afastados das nossas sedes físicas da casa espírita possamos exercer essa mediunidade no dia a dia no lar buscando na oração no serviço na tolerância no silêncio no estudo na ocupação mental e eventualmente dentro das possibilidades o exercício da caridade moral e material cada um vai poder saber até onde pode alcançar o que deve realizar perante a própria consciência dentro das suas possibilidades então a doutrina espírita apresenta esse tríplice aspecto que vem nos configurar então um conjunto valoroso homogêneo equivalente do pensamento da falange espírito de verdade mas meu caro ouvinte você sabe o que é o aspecto tríplice da doutrina espírita vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito o tríplice aspecto da doutrina espírita está claramente oferecido para nós na psicografia do doutor Bezerra de Menezes espírito através do médium Francisco Cândido Xavier extraída do reformador de outubro de 1995 quando o médico dos pobres o Kardec brasileiro escreveu para nós a doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção quem se afeiçoe a ciência que a cultive em sua dignidade quem se devote a filosofia que lhe engrandeça os postulados e quem se consagre a religião que lhe divinize as aspirações mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização meu caro ouvinte você sabe que o doutor Bezerra de Menezes quando encarnou na terra teve a missão de unificar os espíritas porque cada um mais se afeiçoava a um aspecto ou outro da doutrina e assim realizava divisão separavam-se em grupos então essa mensagem mostra bem que cada um dos aspectos da doutrina devem ser cultivados dentro da sua afeição mas que jamais seja motivo de divisão entre nós então nós podemos nos afeiçoar mais a ciência mais a filosofia ou mais a religião mas na verdade a doutrina espírita é tudo isso mas também precisamos entender que essa ciência não é a referência aqui no caso da ciência humana a ciência humana baseia-se nos fatos observados experimentais que podem ser reproduzidos em laboratório a qualquer momento e demonstram as leis naturais que são as leis de Deus escritas nas nossas consciências e também caracteres indeléveis na formação do globo terrestre nas relações dos seres vivos e toda a manifestação de transformação da matéria nos campos da física da biologia e da química então esta é a ciência humana a ciência espírita não é a ciência humana ela é a ciência no tocante a observação dos fatos quando Allan Kardec observa faz perguntas e baseia-se no conjunto harmonioso da equivalência do pensamento trazido pela comunicação mediúnica e faz uma concordância através de perguntas idênticas a pessoas diferentes em diversas partes do globo faz com que haja uma equivalência e concordância observada entre essas respostas por médiuns diferentes isso é um aspecto científico porque da observação da análise e da comparação entre as mensagens chegando a uma conclusão é por isso que ele é o codificador e essa abordagem é científica mas não é como a ciência humana que pode ser reproduzida a qualquer momento no laboratório porque a ciência espírita depende do comunicante que é o agente do mundo espiritual a pessoa desenfaixada do corpo físico que vai utilizar do recurso da mediunidade para exercer então o processo da comunicação mediúnica então não vamos fazer essa confusão de que a ciência espírita é a ciência humana apesar de que nós temos uma proposta esta proposta faz parte do crescimento do progresso da humanidade fazendo unir ciência humana e religião é o evangelho segundo o espiritismo em seu capítulo um não vim destruir a lei quando Allan Kardec no item 8 vai nos explicar esta aliança a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral tendo no entanto essas leis o mesmo princípio que é Deus não podem contradizer-se se fossem a negação uma da outra uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excessos de exclusivismo de um lado e de outro daí um conflito que deu origem a incredulidade e a intolerância são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo tem de ser completados em que o véu intencionamente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista tem de levar em conta o elemento espiritual em que a religião deixa de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas se prestarão mútuo concurso então não mais desmentida pela ciência a religião adquirirá inabalável poder porque estará de acordo com a razão já se ele não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo reciprocamente se repeliam faltava com que encher o vazio que as separava um traço de união que os aproximasse esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres uma vez comprovadas pela experiência essas relações nova luz se fez a fé dirigiu-se a razão esta nada encontrou o deilógico na fé vencido foi o materialismo mas nisso como em tudo há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentar resistir-lhe em vez de o acompanharem é toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos após uma elaboração que durou mais de 18 séculos chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade fáceis são de prever as consequências acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações as quais ninguém terá força para se opor porque elas estão nos designos de Deus e derivam da lei do progresso que é a lei de Deus já voltamos no segundo bloco para refletirmos sobre essa proposta de união entre a ciência e a religião participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos abordando o aspecto científico e a ferramenta da mediunidade como recurso de intervenção do mundo extracorpóreo do mundo espiritual em relação com o mundo físico trazendo-nos os fatos que esta mesma mediunidade pode representar para cada um de nós como ampliação dos horizontes do entendimento dos valores do espírito então a mediunidade é essa oportunidade bendita com Jesus que todos nós possuímos e temos cada um o seu comprometimento na sua tarefa estabelecendo então o concurso da própria vida do coração do sentimento em busca de oportunidades de retificação perante as leis de Deus então a mediunidade com Jesus é o processo do bem natural que é o remédio para cada um de nós vivenciarmos valores superiores fazendo com que cada uma das nossas vidas resplandeça na oportunidade do exercício do bem estamos refletindo sobre a proposta da doutrina espírita da união da ciência com a religião e a abordagem do doutor Bezerra de Menezes convidando-nos a refletir sobre o tripse aspecto da doutrina espírita e que a ciência espírita não é a ciência humana mas a proposta da união da ciência humana com a religião é proposta natural do crescimento da sociedade quando nós nos desvencilharmos das correlações egoísticas dos recursos materialistas exclusivos da falsa ideia da posse de condição de superioridade de autoridade perante o conhecimento que muitos trazem por buscarem na realização de títulos de buscarem condições acadêmicas e o seu papel natural no dever no mundo mas esquecendo de unir um elemento o elemento espiritual então a vida não se resume no corpo físico de carne ela não se estabelece nas relações científicas materiais porque nós não somos somente corpos físicos nós somos espíritos e temos um corpo físico de empréstimo do qual devemos zelar e participamos dessas relações naturais então até hoje temos detratores da doutrina espírita usando esses recursos de adversidades ou interpretando de maneira incorreta o que vem ser a ciência espírita mas nós sabemos que a união desses elementos é que tornarão factíveis a fé raciocinada baseada em fatos e portanto tornada incontestável perante as leis de Deus porque tanto a ciência humana quanto a ciência espírita tanto o elemento moral quanto o elemento material tem uma única origem que é Deus e as leis de Deus imperam naturalmente no concurso absoluto de organização e sincronismo e harmonia que cabe a cada um de nós despertar para reconhecer esses valores então a doutrina espírita nos propõe a mantermos na convicção científica toda a comprovação desses valores tornando então a fé raciocinada é o que Allan Kardec também vai contribuir para cada um de nós quando lá no livro dos médiuns no capítulo 13 da psicografia o item 152 ele vai falar um pouco mais dessa ciência espírita ele diz a ciência espírita há progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas então veja meu caro ouvinte que Allan Kardec está dizendo que essa comprovação científica da doutrina está nos auxiliando a revelar o mundo espiritual e dando todo o sentido da vida que precisávamos para encontrar as relações de ocupação dos nossos deveres na terra no exercício natural onde cada um de nós se encontra colocado por Deus para realizar a sua proposta alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos e que trivialmente se davam o nome de mesas falantes pois é não é meu caro ouvinte foi assim que Allan Kardec descobriu que existiam fenômenos que existia uma inteligência por trás desses fenômenos materiais os espíritos realizando movimentos das mesas como uma ocupação de brincadeira de toda a população na França e onde Allan Kardec com seu senso moral seu desenvolvimento intelectual e pedagógico numa observação científica reconheceu a presença dos espíritos e já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si e pelos mesmos meios a escrita e a palavra a escrita sobretudo tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e deixar traços que se podem conservar como fazemos com a nossa correspondência então Allan Kardec está nos informando que a psicografia torna-se um documento um registro temos aí toda a obra complementar de Francisco Cândido Xavier de Ivone do Amaral Pereira e de Valdo Pereira Franco e tantos médios que se propõem a realizar a sua vida de messianato mediúnico doando-se integralmente não realizando matrimônio não se ocupando com diversões e entregando suas vidas inteiramente ao Cristo para compor essas condições que hoje nos beneficiam e representam para nós um norte um sentido de vida o primeiro meio que se usou foi o das pranchas e estas munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever então houve um desenvolvimento houve recursos que foram buscados para que as comunicabilidades ocorressem cada vez mais facilitadoras até que Allan Kardec reconheceu que através da psicografia e que a relação da mediunidade ocorre perispírito a perispírito ajudando-nos na comunicabilidade e a cumprirmos os nossos deveres perante Deus com Jesus em nossas vidas meu caro ouvinte e chegou a hora de nós enviarmos para você aquela mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Ceará dos Médiuns psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel o capítulo 5 Curiosidade A curiosidade quando respeitável é princípio da ciência mas somente princípio sem trabalho perseverante assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no limiar e observamos que o progresso é obra de todos é preciso que o ceareiro da ação palmile acenda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete Colombo a origem microbiana das doenças infecciosas precedido porém por Daivane e outros para tudo isso no entanto não se mobilizam em poltronas de sonho nem param à frente de esboços lutam e sofrem gastando fósforo e tempo por outro lado é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é qual semente de árvore destinada a bons frutos conservada porém sob uma campânula de vidro imaginemos um índio habituado aos sons da inúbia e do boré que aspirasse a conhecer as melodias mais elevadas apresentar-lhe só por isso uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço antecedendo a conquista é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir nos o aprendizado quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil a maneira de fogos de artifício tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola da pedra ao micróbio do micróbio ao verme do verme ao homem e do homem à estrela o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos desafiando-nos o conhecimento e a interpretação também na mediunidade não aguardes concessões de peixincha há nos reinos dos espíritos leis e princípios novas revelações e novos mundos a conquistar isso entretanto exige de tudo paciência e trabalho responsabilidade e entendimento atenção e suor isso entretanto exige antes de tudo paciência e trabalho responsabilidade e entendimento atenção e suor Emmanuel para os nossos corações meus caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que a mediunidade possa continuar a ser esse fácil luminoso essa ferramenta bendita concedida a cada um de nós no exercício do bem com Jesus muita luz muita paz muito amor de Jesus em nossas vidas um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro